Oi gente, voltamos aqui porque a live estava acabando, voltem aí Pronto, agora o César vai explicar Você com calor e aqui está um frio em São Paulo Gente que está muito quente, é que sempre é quente Bom, o pessoal está voltando aí, enquanto você foi abrir a live de novo, eu peguei as duas para mostrar, para não ter erro E eu aqui, a capa verde E está legal, você está tendo bastante retorno, o pessoal está lendo Eu acho que é isso Assim, do pessoal não pegar, porque muita gente diz assim, ah, mas a gente vai ler em um mês, o livro tem muitas páginas Ai, mas o pessoal está firme e forte Não, eu achei super legal, a gente tem que derrubar o paradigma mesmo É muito descritivo, alguém disse isso, vamos ler, vamos ver Um livro desse não faz sucesso há 65 anos à toa O Hobbit 85 É muito sucesso, é muito tempo no topo Chegar no topo já é difícil, se manter por 85 anos Eu acho que dá para explicar, então vamos lá As duas são capa verde O que acontece é que a Eu vou mostrar aqui a mais legal É essa daqui Que tem as montanhas e o dragão Ela é do Humphrey Carpenter É da HarperCollins Ela é de tecido É um tecido importado, inclusive E ela tem um cheirinho delicioso Esse tecido aqui, ele com o tempo de manuseio, ele vai ficando mais sedoso O dom da amizade também é assim, é um tecido importado Eles fazem conjuntinho Então, essa é a biografia oficial Autorizada pela família E o Humphrey Carpenter conversou, conheceu o Tolkien Nossa, que legal Então, aqui a gente tem relatos dele conversando com o Tolkien Dele conversando com a família E ele mexeu em todos os diários, em todas as papeladas do topo Nossa O dom da amizade usa elementos desse livro E de outros Esse livro é a base, é a fonte de todas as outras biografias que existem Então, ele é tecido, combina com o tamanho do resto da coleção A Humphrey Carpenter A outra A outra fez muito sucesso porque ela é linda Olha que bonita Nossa, é muito bonita mesmo Essa chama O Senhor da Fantasia E é feita pelo Michael White Então, essa daqui é uma biografia de fonte secundária Ela usa elementos do Humphrey Carpenter E outras entrevistas que o Tolkien deu e outros papéis A do Humphrey Carpenter é uma biografia primária Foi direto na fonte Essa daqui tem muitas fotos Muitas coisas dos lugares que ele foi Então, assim, essa daqui é visualmente bonita O livro e o miolo dele tem um trabalho gráfico lindão, com muita foto Já a do Humphrey, não tem foto É pra você se concentrar no texto Tanto que a original tinha... Eu não lembro quantas páginas Mas, tipo, tinha um número X de páginas E eles colocaram 70 páginas a mais Pra fazer o texto ficar mais fluido Então, eles aumentaram o tamanho da fonte O espaçamento de linha Pra esticar o texto Sim, sim Então, o foco é narrativo Não é visual O outro é visual, né? É, são propostas, tá? Então, assim, as duas são bem legais Então, assim, se quiser Até você pode ler essa Mas você vai achar uma grande diferença Porque aqui o Michael White É um biógrafo Que tem uma característica de fazer um pouco de juízo De quem ele faz a biografia E já o Humphrey Carpenter Tem uma pegada isenta São abordagens diferentes, assim Ah, legal Eu não sabia, assim Definitivamente eu não sabia Dessa diferença de abordagens Na verdade, eu acho que eu só conhecia essa Essa é da HarperCollins Eu não conhecia essa outra É da Darkside Essa da Darkside tem uma Que o Tolkien tá acendendo um cachimbo E tá saindo, tipo, uma fumacinha meio mágica Assim Porque chama O Senhor da Fantasia Então, essa aqui é a última edição Aliás, devem ter poucas no mercado Porque eu acho que foi descontinuada Nossa Então, quanto à biografia É isso Eu não vou dizer que a do Michael White É ruim Ou é errada Mas eu acho que Pra fins de pesquisa Pra você entender realmente O homem por trás da obra Fonte primária, né? É Com certeza Então, seria mais ou menos isso E o Dona Amizade Também dá uma boa recapitulada Acho que é isso, pessoal Ah, muito legal Obrigada, César Pelas contribuições Fechou? Muito obrigada mesmo Tá bom, então Pessoal, parabéns pelo seu aniversário Né? Você fez recentemente Obrigada E sigam aí Eu vou tentando acompanhar o máximo possível Massa, muito obrigada Tá bom? Beijo pra vocês Tchau Tchau, tchau Gente, eu vou acabando aqui também Mas eu vou deixar salvo As duas As duas lives eu vou deixar salvo no IGTV Mas obrigada, pessoal Por acompanharem Nossa, uma hora e um pouquinho de live Eu acho que, né? Nosso ritmo de lives aí Tá muito bom Os comentários que a gente tem Tecido aqui Que a gente tem, né? Enriquecido aqui nos comentários As coisas A gente tem aprendido Um com o outro Então Usem as hashtags, gente Usem as hashtags E sigam a hashtag Porque dá pra vocês seguirem E vai aparecer Pra vocês O que as pessoas estão postando Né? Pra como a Carol falou Aqui nos comentários Dá pra gente se motivar Quando você tiver assim Num capítulo igual Da Floresta Velha Que você quer desanimar Junto com os personagens Aí você olha Pras pessoas que estão lendo E vai aí continuando Até a próxima, gente Deus abençoe vocês Um beijo Tchau